Vergonha e dor Grande rejeição Longe da família Dos parentes, dos amigos Triste solidão Doze anos se passaram Para aquela mulher Enfrentava uma doença E lutava pela vida E só lhe restou a fé Todos os seus bens ela gastou Mas não adiantou Cada dia piorava mais E a medicina lhe desenganou Foi então que ela ouviu falar Que Jesus podia lhe curar E com grande fé ela decidiu Em suas vestes forçar Bastou um toque nas vestes do mestre E aquela hemorragia parou Ela usou sua fé e um milagre se realizou Jesus sentiu delícia e virtude Parou e perguntou quem me tocou E a mulher que já estava curada Sua história contou E Jesus então lhe disse Filha, grande a tua fé E mudou completamente a história Daquela mulher Se você tem fé, basta agora Nas vestes de Jesus tocar Veja qual for a enfermidade Ele vai te curar Não se importe com a multidão Use a fé que há no teu coração Basta um toque nas vestes do mestre Pra mudar a situação Basta o que fez aquela mulher Toca Jesus, meu irmão, pela fé E um milagre vai acontecer Pois poderoso ele é Bastou um toque nas vestes do mestre E aquela hemorragia parou Ela usou sua fé e um milagre se realizou Jesus sentiu delícia e virtude Parou e perguntou quem me tocou E a mulher que já estava curada Sua história contou E a mulher que já estava curada Sua história contou